Pela primeira vez saí no meio-dia, indo embora pra casa, graças a Deus, descansar agora E é isso Tenho pensado, né? Desde quando eu cheguei nesse céu azul aqui, minha vida tem sido de recomeços e recomeços, né? Ciclos se encerrando, ciclos se iniciando E mais uma vez, eu encerro mais um ciclo na minha vida E um novo recomeço, né? E assim, eu não tenho medo de... Como é que se diz? De recomeçar, sabe? Eu tenho medo de não dar certo, de não pensar o que vai ser daqui pra frente Não sei se vocês me entendem, sabe? Mas de recomeçar eu não tenho medo, não, nunca tive medo de recomeçar, né? Cheguei em casa e como eu tava falando pra vocês, eu não tenho medo assim de recomeçar, sabe? Eu fico com aquele pouco de medo de, tipo, o que vai ser agora, né? O que vai ser agora daqui pra frente? O que vai acontecer na minha vida? De uma coisa eu tenho certeza, assim, gente Que por mais que eu possa estar passando por muitas coisas na minha vida É... Eu tenho a convicção que pro meu passado eu não volto mais Tá entendendo? Essa é a convicção que eu tenho Pra mim, assim, sabe? O que passou, passou Acho que não cabe a mim mais voltar Sabe? Ao passado E eu sempre tenho na minha mente que eu quero seguir em frente Eu quero ver o que vai acontecer lá na frente Como que vai ser lá na frente, né? E... Eu só fico com esse pouco de medo de, sabe? De... E agora? O que vai ser? E assim, é... Por mais que eu pense isso agora o que vai ser Fico um pouco com medo do que possa acontecer e tudo, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo Cada ciclo que se encerra na minha vida Tipo... Eu sofro, sabe? Eu... É... Sinto, sabe? Eu procuro sentir As emoções Dentro de mim tem gente que fala que eu sou muito emocionada Que eu sou muito, sabe? Mas eu prefiro sentir tudo que eu tenho pra sentir Pra um dia não doer mais, sabe? É... Pra um dia não... Sabe? É... Eu botar tudo pra fora O que eu tô sentindo eu prefiro assim Botar tudo pra fora O que eu tô sentindo Quer ficar guardada dentro de mim Porque eu sei que um dia não vai doer mais Um dia vai cicatrizar, sabe? E assim... Eu sou assim, gente Eu já tentei não ser assim Mas eu sou assim Mas isso não significa que Toda vez é a mesma coisa, sabe? Eu posso explicar pra vocês assim Não significa que seja a mesma coisa Ah, Tainá, você também fez isso É... Outra vez e tal E tudo É a mesma coisa Não, gente Não é a mesma coisa Entendeu? Tem, assim Tem vezes que você fez isso Você chorou Você... Por um motivo Né? Não significa que da próxima vez vai ser o mesmo motivo Entendeu? É... Cada um sabe a dor que tá sentindo Entendeu? Eu acho que não cabe a ninguém te julgar Porque cada um sabe a dor Que você tá sentindo dentro do seu peito Entendeu? Não seja que a dor que eu tô sentindo agora Seja a dor que eu senti alguns meses atrás Entendeu? Que seja a mesma coisa Ah, porque eu sou assim Eu não... Sabe? Eu não sinto Não é verdadeiro o que eu sinto E não, gente Não Eu acho que cada um tem que respeitar a dor do próximo E como eu falei Eu sou uma pessoa muito ansiosa E pra quem não sabe Quem tem ansiedade Pessoas ansiosas Como eu tava falando Pra quem não sabe Pessoas ansiosas, gente Ela não consegue segurar o choro Eu não consigo ser assim Eu não consigo sofrer só pra mim Eu não consigo guardar só pra mim Ficar com aquele nó preso na garganta Não Eu... Se eu chorar Se eu colocar pra fora Isso é um alívio pra minha alma Entendeu? Então as pessoas não entendem O meu modo de ser Tá entendendo? Não entendem que Quando eu choro Eu quero colocar a dor pra fora Porque eu não aguento segurar ela dentro de mim Tá entendendo? Então as pessoas não procuram entender Fica Ah, porque você fez a mesma coisa Ah, porque sempre é assim Que não sei o que Você não tá sentindo Isso é coisa sua Isso é... Não é, gente Não é É o meu modo de expressar O meu modo de colocar pra fora O que tá me incomodando dentro de mim Tá entendendo? É o meu modo É chorar É colocar pra fora É soluçar É chorar O quanto eu for preciso chorar Até aquela dor aliviar, sabe? Até você arrancar de dentro de você Aquele nó que tá... E eu sou assim, gente O choro é a minha maneira de expressar O que eu tô sentindo Entendeu? Eu choro de tristeza Eu choro de alegria Eu choro até assistindo um filme Eu choro Eu choro eu vendo Uma cena de uma novela Eu choro eu vendo Um trecho de alguma coisa De uma série, sabe? Eu choro por coisas bobas Mas é a minha maneira de expressar De colocar pra fora, sabe? Eu não consigo ficar guardada só pra mim Não consigo ficar dentro de mim Mas eu choro Eu choro tudo que for preciso Eu chorar pra depois não doer mais Pra depois não... Sabe? É um alívio pra minha alma Que nesses dias eu chorei Chorei muito, 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 muito E hoje eu posso dizer pra vocês Que eu estou aliviada por dentro, sabe? Foi uma maneira de eu colocar a dor Que eu tava sentindo pra fora Sabe? E hoje... Hoje eu já estou sentindo um alívio dentro de mim Então acho que a gente tem que procurar entender Como as pessoas se expressam Enfim, gente Hoje, dia 20 de junho Um novo ciclo se iniciou na minha vida Né? Agora, cuidar pra curar as feridas As cicatrizes que foram deixadas dentro de mim Né? Como eu falei Só quem sabe a dor que eu tô sentindo é Deus Ninguém pode julgar a dor que eu tô sentindo Pode dizer Ah, isso é coisa da tua cabeça Isso não é o que você tá pensando Não É só Deus que sabe A dor que eu tô sentindo Tá entendendo? O que tá guardado dentro de mim E... Eu espero me recuperar, sabe? Espero me recuperar E assim... Né? Ver quantos dias vai levar pra essas feridas cicatrizar Mas a partir do momento eu tenho algo Na minha cabeça, gente Que a partir de hoje eu vou aprender a me amar Eu vou aprender a cuidar de mim Me dar prioridade em primeiro lugar, sabe? Eu quero ter esse tempo pra mim Eu não sei se você sabe Mas segundo a medicina O choro é uma espécie de analgésico natural Todas as vezes que você chora O seu corpo produz duas substâncias Pelo menos Entre elas a ocitocina e a endorfina Que são substâncias que promovem dentro do seu corpo Uma certa calmaria Por que não dizer um bem-estar? Por isso que quando você chora Você se sente aliviado Quando você chora Você se sente melhor Não que o choro resolva tudo Mas o choro Reorganiza as partes que estão quebradas Dentro do seu coração E eu diria que chorar É colocar pra fora Aquilo que não pode estar dentro Enfim, gente Só pra resumir O stories que eu postei anterior desse Sobre o vídeo, né? Que fala que o choro Ele é um analgésico natural, né? Só pra resumir O que eu tô tentando explicar pra vocês, né? Porque muita gente fala Ah, é porque você sofre por todo mundo Você sofre por tudo Não, gente É porque o choro Faz eu me sentir aliviada Tá entendendo? Eu me sinto É um remédio pra minha alma É como falei É algo que eu tento colocar pra fora É o que eu não consigo deixar dentro de mim Então eu choro Porque eu choro Eu posso chorar tanto, tanto, tanto Mas depois que acaba todo o choro, gente Eu me sinto aliviada É um alívio dentro de mim Então isso não significa Que eu estou sofrendo por todos E por tudo Não É a minha maneira De botar pra fora Tudo aquilo Toda angústia Toda sentimento de culpa De insuficiência De arrependimento É a minha maneira De colocar pra fora, sabe? De me acalmar De me sentir bem depois Então é isso que eu quero falar pra vocês Então é isso que eu quero falar Então é isso que eu quero falar É isso que eu quero falar